A participação de telespectador pelo Quero Ver na TV, hoje é sobre o uso do ginásio Ayrton Sina em Itacoaralto. Você se lembra aqui que a gente acompanhou ao longo de meses e até de anos as mudanças no calendário de reforma do ginásio. Mostramos o local pronto, concluído e agora o telespectador quer saber quando vai funcionar de acordo com a finalidade do ginásio. A gente vai a mensagem no telão, esse telespectador não quis se identificar, vamos acompanhar aí. Quando o ginásio Ayrton Sina vai funcionar para a população? Até agora só atende evento de interesse próprio? Outro problema é que quando fazemos caminhada na área do entorno do ginásio não há segurança. Cadê a guarda metropolitana? É, a Ana Paula Reba e com essas perguntas na mão foi procurar a Fundação de Esportes de Palmas. Olá, boa tarde a todos. Nós convidamos para resolver as dúvidas do nosso telespectador, o assessor executivo da Fundação de Esportes de Palmas, Rafael Felipe. Rafael, boa tarde. A primeira resposta que o nosso telespectador quer saber é quando esse ginásio vai estar disponível para a população. Boa tarde, Ana. Esse ginásio já está disponível desde o dia 12 de setembro, quando ele foi reaberto com a luta de MMA. Na verdade, esse ginásio é para o uso da comunidade e a Fundação Municipal de Esportes de Palmas faz a gestão. Se você procurar a nossa agenda, nós temos todo um calendário que está sendo executado aqui e são eventos da própria comunidade. A Fundação só faz a gestão juntamente com essas associações esportivas, federações e até mesmo empresas que queiram utilizar para fazer algum evento. Então, já está acontecendo. Quais os critérios de uso? Quais grupos podem usar esse ginásio? Na verdade, a gente tem que lembrar que esse ginásio é um ginásio poliesportivo. Então, o principal fim dele é esporte. O uso tem sido feito por eventos esportivos, mas podem haver outros ou outros eventos. O critério é o seguinte, existe um decreto do município que cobra uma taxa, mas quando são eventos sociais, a gente busca, através do nosso executivo municipal, que haja uma liberação. Então, existe uma análise de todos esses eventos, não é uma coisa aleatória, é uma coisa trabalhada, existe uma equipe por trás disso. E da forma que vem acontecendo, existe uma liberação, o próprio usuário vai estar assinando um termo de uso, onde ele tem que preservar essa estrutura conforme ele pegou. Vou dar um exemplo básico para você, existem eventos, exemplos de futsal, que é um projeto social que está acontecendo aqui, aqui da região sul de Palmas. Existe um calendário, para não ter choque, então, eventos que duram duas horas, tem eventos que duram o final de semana inteiro, então, isso depende muito de qual é o formato do evento. Então, não posso dizer que é uma hora, duas horas, mas depende do formato do evento. Muita coisa mudou depois da reforma? Mudou, na verdade, hoje está mais confortável você vir ao ginásio. O ginásio, antes não haviam essas poltronas, hoje você tem mil lugares que as pessoas podem sentar e assistir de forma bem confortável os eventos que estão acontecendo. Temos um placar eletrônico novo e temos uma cabine de imprensa. Então, houve uma reestruturação, esse ginásio nunca havia passado por nenhum tipo de reforma desde a sua construção. Então, foi uma reforma bem além do que nós esperávamos, para poder estar atendendo todas as regras de segurança e o melhor conforto da população. Uma última dúvida do nosso telespectador, que enviou o QVT, em relação à segurança externa aqui do ginásio, para as pessoas que gostam de fazer caminhada aqui diariamente ao redor do ginásio. Existe essa segurança? Na verdade, a gente depende do horário. Na verdade, existe uma ronda que acontece na cidade inteira da Guarda Metropolitana Municipal, que passa por aqui também. Na verdade, tentam fazer a segurança no município inteiro e também a própria polícia que faz ronda na região. Então, não tem uma base fixa aqui, mas eles fazem a ronda aqui, também tem que ver o horário e internamente no ginásio existe uma segurança. Ok, muito obrigada pelas informações. Nós conversamos então com o assessor da Fundação de Esportes de Palmas sobre o uso do ginásio Ayrton Senna. O ginásio foi entregue em setembro e a reforma custou cerca de 4 milhões de reais.